Palavras de Esperança Por Emanuel, psicografia de Chico Xavier Se não admites a sobrevivência depois da morte Interroga aqueles que viram partir os entes mais caros Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos Nos últimos instantes do corpo físico Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos Na longa despedida Derramando as agonias do coração No silêncio das lágrimas Informa-te com os homens sensíveis Que sustentaram nos braços As companheiras imudecidas Tentando, em vão Renovar-lhes o hálito Na hora extrema Procura a palavra das mães Que fecharam os olhos dos próprios filhos Tombados inertes Nas primaveras da juventude Ou nos brincos da infância Pergunta os que carregaram um esquife Como quem sepulta sonhos e aspirações No gelo do desalento E indaga os que choram sozinhos Junto às cinzas de um túmulo Perguntando porquê Eles sabem por intuição Eles sabem por intuição Com os ouvidos do pensamento E prosseguem lutando E trabalhando Simplesmente por esperarem os supremos regozijos Do reencontro Se um dia tiveres fome De maior esperança Não temas, assim Rogar a inspiração e a assistência Dos corações amados Que te precederam Na grande viagem Estarão contigo A sustentarem-te as energias Nas tarefas humanas Quais estrelas Quais estrelas No céu noturno Da saudade Afim de que saibas Aguardar Pacientemente As luzes da alva Busca-lhes O clarão de amor Nas asas da prece E se nos templos Veneráveis Do cristianismo Alguém te fala De Moisés Reprimindo as invocações Abusivas De um povo Desesperado Lembra-te de Jesus Ao regressar Do sepulcro Para a intimidade Dos amigos Desfalecentes Exclamando Em transportes De júbilo A paz Seja Convosco Assim Seja Descubro 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 Tchau, tchau.